Venha para o Festival de Outono Akimatsuri 2024. Um dos maiores festivais da cultura japonesa do Brasil, na cidade de Mogi das Cruzes, será realizado em dois finais de semana, nos dias 6, 7, 13 e 14 de abril. São muitas atrações para curtir com a sua família e amigos. Cerimônia Toru Nagashi, pavilhão agrícola, vila cultural com cerimônia do chá e oficinas de mangá, shodô, origami, tanabata e muito mais. Dezenas de opções de comidas típicas, além dos concursos Miss Akimatsuri e Missy Mr. Akimatsuri Jr., bom odori e muitas apresentações dos tambores japoneses, shows musicais e de dança e uma novidade, o concurso Cosplay. Será uma grande alegria reencontrar todos vocês. Mais informações em akimatsuri.com.br Akimatsuri 2024. Realização Bunkyo de Mogi das Cruzes.